Obrigado meu senhor, primeira do dia de ferreirinha aí ó, primeira do dia de ferreirinha, obrigado meu Deus Olha a senha aí, H086, Mora Pelada, Landan, Romerito, Negro do Pagode, Xislei, Ciso Torre, Niltinho, Serra Pelada, Oliveira, futuro do Javier, Milo, Redé do Posto, tem mais, Diano, Ailton, aí para todas aí do grupo aí, dos taboqueiros, do Pagada Livre de Poço Branco, mais um aí de ferreirinha aí, primeira do dia aí, segunda-feira, Ok, aqui ó Obrigado 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 Obrigado